e fala meus amigos sejam bem-vindos ao canal pega fratinho tamo junto mais uma vez aí tamo aqui hoje novamente no meu local preferido no fundo da minha casa que é o pesqueiro do japonês aqui ó beleza e se inscreva no canal deixa aquele like se você acompanha o canal pega fratinho para incentivar a gente tá sempre postando novas coisas vou fazer hoje para vocês aí ó uma massinha de goiaba beleza você pega a goiaba na casa do vizinho falou mãe faz aquele doce de goiaba que às vezes para você pegar a goiaba bem madura e macetar na farinha ela não vai dar aquela liga mas se você pegar só o melado aqui ó nossa minha mãe vê se liga ela mata mas não tem problema não mãe é por uma boa causa não vai pegar um peixe bonito aqui no pesqueiro enfim gente eu peguei um pouco doce de goiaba pegar duas goiaba bem madura para dar um choque e vamos usar farinha e a goiaba beleza não joga toda farinha porque como é o melado doce mesmo fica muito mole a massa e essa não é a nossa intenção eu joguei um pouquinho farinha agora vou jogar um pouco de melado vamos ver se dá certo gente eu nunca fiz isso beleza vamos testar a primeira vez às vezes vocês e as dicas da gente aí eu sempre peço para as pessoas que produz vídeo igual a gente sim ser o mais sincero possível fez a massa bateu posta o vídeo não bateu então nós vamos fazer o teste e se bater na imposta beleza vou fazer o nome do meu lado aqui na goiaba e vamos acertar como é que ficou aqui ó como é que ficou aqui rapaziada ó beleza então agora vai meter a manhã que aqui agora e vamos ver como é que vai dar certo esse tempo o link do nosso grupo pescador tá aí na descrição beleza e se precisar de caiaque também tá aqui nesse vídeo vai o meu amigo mirão na md delícia aí bebedouro e para toda a família do meu amigo rafael quintino priscila o seu pai todo mundo aí o jiba mercearia do jiba aí no pedregal precisar de alguma coisa de mercearia aí no jibo e o rafael restaurante quinta das pedras beleza vamos lá vamos lá vamos meter a mão aqui agora ó meladinho como é que fica ó o trem tá vendo fica bem melado assim ó vamos ver se dá a liga essa é uma experiência que nós estamos fazendo agora ó vou colocar desligando aqui na minha cabeça ó tá formando a massa se tiver aqui tá um acabou acabou melado da goiaba ó ó tá muito bem melado ó tá vendo ó não é essa textura então você vai jogar um pouquinho mais farinha beleza a hora que bater toda a farinha e tá bem firme a gente já volta aí a hora que tiver pronto agora pera aí rapaziada segura e já se inscreve no canal aí e aí rapaziada a textura que a gente quer que a gente chegue é isso aqui ó ó não tá grudando tá grudando na mão marca né ó ó ó certo então você vai macetando e não adianta tem gente que usa essência essência da fruta ou tangue às vezes dá resultado sim dá também com certeza mas você fazer da fruta mesmo do doce igual eu peguei aqui ó que aí no doce vai açúcar que já ajuda também é chamar mais o peixe aí que ó dá um cheiro diferente rapaziada top vamos ficar um pedaço agora aqui ó ó ó a textura dessa massa ó ó ó não puxou demais ó não só vamos pegar um pedaço aqui ó vamos pegar um pedaço bonito mesmo que é para chamar o para chamar o trintado ou trinteira deixar aqui ó a textura muito boa mesmo aqui ó olha que top não sai do anzol não sai do anzol não adianta viu então essa aí isca é uma isca tanto de inverno enquanto verão é questão de testar ó mas por borracha mesmo não ia então aí você vem acha vou mostrar já a forma de esca aqui o ex fez né tô usando o anzol 4 barra 0 tá aqui né ó fez o peloto põe o anzol dentro assim ó ó ó e aperta ele para dentro da massa cuidado com o didinho viu bem já tem tudo é costume a gente brinca assim cuidado com o didinho mas tudo é costume tudo é jeito beleza então tá aí ó massa do doce da goiaba é ótimo e melhor de mexer não fica casca né porque tem cá bem uma coi excelente ó o é que chic o máximo Gerardo shop agora lá eu vou mostrar para vocês se der resultado a gente posto se não der a gente não posso vamos ver aqui no pesqueiro do japonês o melhor local É o aerador aqui De frente com aquele tubo Eu recomendo que os arremessos sejam feitos sempre O mais próximo do barranco Seja de anteninha, seja de pesca de fundo Maior a chance de catupilar mais peixes E os maiores, beleza? Vamos lá Peixe manhoso aqui no japa Pesqueiro do japonês em olímpico Um abraço pro meu amigo Lauro Da StarTech, Energia Solar Quer economizar energia com ele Quer fazer uma concertina No seu rancho pra deixar seu rancho seguro Com ele também Parece que é bonito Tá indo no aerador, vagabundo Peixe grande e malandro Vindo aqui no aerador Aí você força muito e estoura Sem vergonha Trabalhar ele Se ele for no aerador Fazer o quê? Eu fui forçar o outro Rebentou Não deu pra mostrar pra vocês Tô usando uma carretilha Black Window Que eu ganhei do meu amigo Paulo Henrique Lara Tô usando uma vara intensa Da Lumis Que eu ganhei do meu amigo Rafael Pinturas O cara só pinta condomínio em São José do Rio O cara é brabo Então bora lá, rapaziada Segurar Já venho mostrar pra vocês aqui Tamo junto É nóis Valeu Tchau Tchau